Prepara-se, a festa vai começar A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista É só as melhores Tô com medo da Fernanda, tô com medo da Andressa Tô com medo da Fernanda, tô com medo da Andressa Todo dia é paladão, tô até com dor de cabeça Todo dia é soca, tô até com dor de cabeça A minha cabeça, a minha cabeça tá doendo, tá? Para de falar no meu ouvido, eu já tô com dor de cabeça Do meu peru, de tanto comer buceta Para de falar no meu ouvido, eu já tô com dor de cabeça Do meu peru, de tanto comer buceta Do meu peru, de tanto comer buceta